Música Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça Quando você for embora Não precisa me dizer Que eu não quero, jogo fora Você pode entender Desigualdades e a luta Afim de encontrar A liberdade e a paz Que a alma precisa ver Oh, baby Estar com você Na virada do sol É compreender Que o que há de melhor Tá na vida Na transformação Da natureza Que me traz a noção Na verdade Eu não vou chorar Eu não Aí galera, chegamos aqui agora na cachoeira Na trilha Oh, muito mais Essa é a graça Que top Música 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 Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça Estar com você Estar com você Na virada do sol É compreender Que o que há de melhor Tá na vida Na transformação Da natureza Que me traz a noção Na verdade Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei O que a terra veio me ensinar Sobre as coisas Que vem do coração Pra que eu possa trazer Diga aí Com mim e pra você Liberdade pra dentro da cabeça 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 Aí, ó Eu enfrentarei todo o mal Só pra ti Ver Junto da boca do mar Quero viver A luz do meu astral Mentalize Para a calma geral Verbalize Todas as luzes Todos os sons E nem a claridade De um sonho bom Vai abrir os meus olhos Minha cabeça Segunda todo o mal Eu tiver uma barreira Faço o que faço Sou o que sou E de nada importa O que se fala É o verso do povo É só tradição Eu quero ir da trilha Formando o segundo pelote Enfrentarei todo o mal Só pra ti Segundo dia Segundo dia De um mundo da boca do mar Minha cabeça Não vive A luz do meu astral Mentalize Para a calma geral Mentalize Mentalize Todas as luzes Todas as luzes Todos os sons E nem a claridade De um sonho bom Todas as luzes Todos os sons Nem a claridade de um sonho bom Vai abrir os meus olhos Essa tradição Quero encontrar pro resto dessa vida Enfrentarei todo o mal Só pra ti Ver Junto da boca do mar Quero viver A luz do meu astral Mentalize Para a calma geral Que eu parise Que eu parise Que eu parise Que eu parise A canaan Eu veni Como a calma geral Para a calma geral Que eu fui Quero 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 que eu Quero Quero Se inscreva no canal A melhor coisa é poder viajar Se livrar do estresse de São Paulo Ficar numa casa ali bem perto do mar Chegar e ver que as rodas estão rolando A melhor coisa é poder viajar Se livrar do estresse de São Paulo Ficar numa casa ali bem perto do mar Chegar e ver que as rodas estão rolando É da vontade de querer viver Um final de tarde depois do rolê Só esperando a brisa chegar Junto com as estrelas daquele luar Um final de tarde depois do rolê Só esperando a brisa chegar Junto com as estrelas daquele luar Aquele luar Aquele luar O mais belo do ar A melhor coisa é poder viajar Se livrar do estresse de São Paulo Ficar numa casa ali bem perto do mar Chegar e ver que as rodas estão rolando Chegar e ver que as rodas estão rolando E as rodas estão rolando Chegar e ver que as rodas estão rolando E aí, galera, estamos aqui, ó, aquela ali na frente, ali, ó, é a Serra dos Alvos. Estamos chegando aí agora, nessa descer, essa serra ficou o sinal aí do nosso subjetivo. Estamos chegando aí, ó, a Serra dos Alvos. Música A galera via na praia fogueira, tirando uma onda a noite inteira. Só esperando o rastro em raiar, iluminando as vidas daquele lugar. Música Aquele lugar, oh, o mais belo, o mais belo lugar, oh, yeah. Música A melhor coisa é poder viajar, se livrar do estresse de São Paulo. Música Chegar e ver que as ondas estão rolando. Música 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 Música